Outro escreveu, vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, oh dia glorioso! Que pensais vós de Cristo e de quem ele é filho? Qual é a vossa opinião sobre ele? Que pensais sobre ele? William Branham, qual é a sua opinião? Oh, que coisa! Se eu tivesse dez milhões de línguas com o que falar, nunca conseguiria expressar meus pensamentos a ele. Deitado lá na cama, saí de uma família pecadora e os médicos olharam para mim e disseram, você tem três minutos de vida. E de repente, algo passou pelo meu caminho. Foi o bendito Filho de Deus que me salvou do pecado e curou meus olhos cegados e me colocou para pregar o Evangelho. Oh, como eu o amo! Como eu o adoro! Eu não poderia expressar o que eu pensei, Cubby. Que tipo de pessoas você seria? Ah, como o amo! Como o adoro! Não conseguiria expressar o que penso dele. Que tipo de pessoas nos convencer? Sem ser...